Asas Livres Asas Livres Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar No banco da praça estava a pensar Tenho a esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Asas Livres Ao vivo Ao vivo Do banco da praça estava a pensar Tenho a esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei amor Já te encontrei amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Amanhã Asas, se lindas Arrocha, arrocha, arrocha Seba! Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre em minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você E as meninas assim com a mão pra cima Eu te salto, eu não te prendo Eu te livro mais do que eu preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, sei, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim E o que? E sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Asas livres Mandando beijando essas meninas aí Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro mais do que eu preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, sei, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não posso, eu não vou passar a barra pra você Gostar de mim Eu não posso, eu não posso, eu não vou passar a barra pra você Eu não posso, eu não posso, eu não vou passar a barra pra você Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem de ser Será Um abraço a Pato Discos A gravadora que é só sucesso Eu quero ver essa galera aí arrochando Asas, limpas Simbora Não posso ver se triste Porque me mata Meu Deus Deus Em plancha infeliz Meu doce amor Que causa apenas um pranto Que tu derrama Que te enches e angústias Meu coração Eu sofro mais que tudo Que te entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois, amor, juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte não amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes, tu me prometes Sobre o meu peito imeste Deixar cair Todo branco que mostra sua tristeza Para que todos saibam Do seu querer Se morreres primeiro Eu lhe prometo Eu lhe prometo E escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Escrevereis com sangue De ter sangue Coração Portal do arrocha Não posso ver se triste Porque me mata Deu semblante infeliz Meu doce amor Que causa apenas um prato Que tu derramar Que tu derramar E te enches de angústias Meu coração Eu sofro mais que tudo Que te entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Não amamos mais Se morreres primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre o meu peito ineste Deixar cair Todo branco que mostra Sua tristeza Para que todos saibam Do seu querer Se morreres primeiro Eu lhe prometo Eu lhe prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Escrevereis com sangue Com tinta sangue No coração Escrevereis com sangue Com tinta sangue No coração Essa força me fascina Me alucina Me conquista com seu jeito De amar Toda noite eu deslizo No seu corpo Ela me faz delirar O aduan Me transforma no gigante Ela agita e sacode o meu mar No seu quarto sou amante Sou estrela Ela quem me faz voar Doce tentação Minha razão Meu bem querer É você quem diz Que eu quero tudo com você Doce tentação Quero fazer amor com ela Pura tentação É se fizermos na janela Oh, 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 oh Essa moça me fascina, me alucina Me conquista com seu jeito de amar Toda noite eu deslizo o seu corpo Ela me faz delirar O aduama me transforma num gigante Ela agita e sacode o meu mar No seu quarto sou amante, sou estrela Ela quem me faz voar Doce tentação Minha razão, meu bem querer É você quem diz Que eu quero tudo com você Doce tentação Quero fazer amor com ela Pura tentação É se fizermos na janela Oh 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 Uh, 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 uh Asas, filhas Quero ver a galera com a mão pra cima, cima Cima A rocha Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Do mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Se morro Eu vou te procurar aonde for E é capaz de ver com essa dor E se no mar com ele já está Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E é capaz de ver com essa dor E se no mar com ele já está Toda a paz do nosso amor E o nosso telefone para contato 719979-4206 E 322-0308 Simó Portal do Arrocha Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for Quem é capaz de ver com essa dor O fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E é capaz de ver com essa dor O fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Asas Filhos Ao vivo Portal do Arrocha Ponto com ponto BR Simó O site oficial do Arrocha Tua boca Na minha Teus olhos Fechados são O meu maior Pumento E silêncio Sua pele Suave Suas mãos Que passeiam em mim Igual ao vento Que toca nas gotas De alvalhos Mil motivos pra te amar Cristina Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Cristina Um dia Um dia Invade Meu quarto Nem percebo Que as horas que passam juntos Foram ser lindos Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Quanto tempo procurei Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se as vezes Se as vezes eu me calar Tentando me encontrar Não ligue Ou não É medo É medo Te perguntar Se o amor Que você me dá É hoje O meu futuro Ou pode me machucar Asas, vidas Voando até você Um dia Um dia Invade Meu quarto Nem percebo Que as horas que passam juntos Foram segundos Mil motivos pra te amar Cristina Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Cristina A rocha, a rocha, a rocha, a rocha Quando eu saí de casa Minha mãe perguntava Filho, pra onde vai? Minha mãe não tem apoio Eu não tenho carinho Do meu velho pai Vou seguindo o meu caminho E levo na bagagem Tristeza, solidão Me sinto muito sozinho E vou enfrentar Esse mundo cão Eu nunca tive um amor Mas estou sabendo Está chegando a hora Que eu quero me casar Com ela compartilhar Um pouco da minha história Que saudade Do meu tempo de criança Que saudade Não me sai da lembrança Que saudade Do meu tempo de criança Que saudade Que não me sai da lembrança Quando eu saí de casa Minha mãe perguntava Minha mãe perguntava Filho, pra onde vai? Minha mãe não tem apoio Eu não tenho carinho Do meu velho pai Vou seguindo o meu caminho E levo na bagagem Tristeza e solidão Me sinto muito sozinho E vou enfrentar Esse mundo cão Eu nunca tive um amor Mas estou sabendo Que está chegando a hora Que eu quero me casar Com ela compartilhar Um pouco da minha história Que saudade Do meu tempo de criança Que saudade Que não me sai da lembrança Que saudade Do meu tempo de criança Que saudade Que não me sai da lembrança Asas livres E essa vai diretamente Pra minha mamãe Asas livres A rocha Quero mandar um beijão Com essas minas aí embaixo Portal Tua Rocha Deus, como eu quero Essa mulher pra mim Com ela vou Até o fim Essas modas finas Sabe conquistar Me apaixonei Somente olhar Quando eu quero algo Eu vou além Não me interessa A ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei de seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Por você Por você eu faço tudo Só pra te amar Arrocha, arrocha, arrocha Asas livres Obrigado Meu Deus, como eu quero Essa mulher pra mim Com ela vou Até o fim Essas nordestinas Sabem conquistar Me apaixonei Somente olhar Quando eu quero algo Eu vou além Não me interessa a ninguém Comigo assim Só ela me faz bem Ah, meu amor Quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Quero estar contigo Seja como for Se queres viajar Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Asas livres Asas livres Voando até você Beijão pra você aí, valeu? E a galera cantando com a gente assim Simbora Simbora Beijão pra você Beijão pra você Eu sei é muito tarde Não é hora de chegar Sei que eu estava Sei que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí do meu trabalho Eu saí do meu trabalho Em um bar então passei Eu pedi uma cerveja Me juntou a mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Se não te tenho Ao lado meu Foi aí Que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora Agora é tarde E a razão Por que você me perdeu É que hoje Eu conheci Um amigo seu Cadê a mãozinha pra cima? Cadê a mãozinha pra cima? Assim tá bonita Eu sei Eu sei muito tarde Não é hora De chegar Sei que eu estava esperando Pra jantar Mas eu tenho Um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí do meu trabalho Em um bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa E junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Que não me tem Ao lado teu É que hoje Eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava Ouvi jamais E descobri Que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou-me embora Agora é tarde E a razão Por que você me perdeu É que hoje Eu conheci Um amigo seu Tebede De papo Eu não a perfeita Tebede E De Não adianta te dar todas as coisas no mundo Se até mesmo juntos você não me entende Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigada apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E a mãozinha pra cima, assim, ó E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz e tudo você não entende Meu amor Somos nós Somos o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho do seu coração As suas filhas Não adianta te dar todas as coisas no mundo Se até mesmo juntos você não me entende Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigada apenas por ser meu amigo Por não me esquecer Simbora E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar valor Obrigada Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz e tudo em você Não entende Meu amor Vocês agora assim Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Não é culpa sua Fui eu que não soube achar o caminho do seu coração Hospital do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Será que a minha sina é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha sina é morrer na solidão? Será que a minha alma é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Já andei por esse mundo afora, bebei tanto fora, mas não desisti Sei que ainda minha outra metade espera por mim É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Será que a minha sina é morrer na solidão? Será que a minha sina é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha sina é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Já andei por esse mundo afora, levei tanto fora, mas não desisti Sei que ainda minha outra metade espera por mim É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Minha felicidade Männer Minha felicidade vermちゃou Minha felicidade quer ficar muito tempo na desilusão Minha felicidade Blaze Não sei se é para me marcar Teu olhar Teu olhar Linda como a cor do mar Todo mar Desejar Desde a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Plutuando pelo céu Louco de amor a pé No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor a pé No castelo de areia Na quebrada da maré O yee e é Digimou O yee e é Digimou Asas Livres Voando até você Cadê essas meninas aí? Sei se é para me marcar Sei que é para me marcar Teu olhar Teu olhar Linda como a cor do mar Cor do mar Desejar 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 Desde a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar O que? Plutuando pelo céu Louco de amor a pé No castelo de areia Na quebrada da maré Plutuando pelo céu Louco de amor a pé No castelo de areia Na quebrada da maré O yee e é Digimou O yee e é Digimou Portal do Arrocha Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra Nem a outra Sabe dela E assim eu vou levando a vida Com a outra E com ela E assim eu vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Eu gosto das tuas Mas na verdade eu não sou de ninguém Quando eu estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra Nem a outra Sabe dela E assim eu vou levando a vida Com a outra E com ela E assim eu vou levando a vida Com a outra E com ela E com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Eu gosto das tuas Mas na verdade eu não sou de ninguém Eu gosto das tuas Mas na verdade eu não sou de ninguém Arrocha! 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 Misericórdia! O negócio tá pegando aí embaixo Hein, meu irmão? Tá bonito! Você tem magia E muita alegria Feitiços no olhar Se você me olha Meu coração Sorri sem parar Você é encantada Parece uma fada Eu não vou negar Mas é muito cedo Tenho muito medo De me apaixonar Deixa a vida passar Deixa o sonho viver Deixa o vento soprar Deixa o tempo correr Se é tão bonito E está escrito Pode acontecer Não prenda minhas asas Peço por favor Se você me ama Se é forte esse amor Segura a paixão Que um dia então Vai acontecer Sou asas livres Sou O show vai começar Por esse país Meu povo feliz Hei de conquistar Sou asas livres Estou Voando sem parar Além da canção O seu coração Beijo e conquista Música 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 Você tem magia, tem muita alegria De te susmolhar Se você me olha O meu coração sorri sem parar Você encantada, parece uma fada Eu não vou negar Mas é muito cedo Tenho muito medo De me apaixonar Sou raças livres, sou O show vai começar Por esse país O povo feliz Desejo encontrar Sou raças livres, sou Voando sem parar A linda canção O seu coração Rei de conquista Eu não vou negar Eu não vou negar A linda canção Ou não vou negar A linda canção A linda canção A linda canção Legenda Adriana Zanotto As mãos livres, voando até você Eu quero essa menina linda para namorar Parece um anjo do céu, teus olhos azuis Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Tá na cara, eu te amo Só você, amor, não percebeu Tá na cara, eu te amo Faço todo amor pra você e eu As mãos livres Voando até você Eu quero essa menina linda para namorar Parece um anjo do céu, teus olhos azuis Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Tá na cara, eu te amo Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Eu te amo Eu faço todo amor pra você e eu Faço tudo amor pra você e eu Tá na cara, eu te amo Só você, amor, não percebeu Tá na cara, eu te amo Eu faço tudo amor pra você e eu Asas livres Arrocha, 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 arrocha Boca macia, te quero de novo Me abraça, me beija, me beija gostoso Quero me acabar nos seus braços vengosos Boca macia, te quero de novo Me abraça, me beija, me beija gostoso Quero me acabar nos seus braços vengosos O tempo passou e você nem ligou Chegue mais de perto Meu amor, amor e carinho Só com você E só agora você vem viver Ai, gostosa Asas livres Boca macia, te quero de novo Me abraça, me beija, me beija gostoso Quero me acabar nos seus braços vengosos Boca macia, te quero de novo Boca macia, te quero de novo Me abraça, me beija, me beija gostoso Quero me acabar nos seus braços vengosos Oh, 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 oh O tempo passou e você nem ligou Chegue mais de perto Meu amor, amor e carinho Só com você, só agora você vem me ver O tempo passou e você nem ligou Chegue mais de perto, meu amor, amor e carinho Só com vocês, só agora você vem me ver Chegue mais de perto, meu amor, amor e carinho Tchau, tchau amor, nós vamos embora Tchau, tchau amor, chegou a hora De nos despedir e dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios teus Por favor não chores não Vai me ver chorar também Você é muito triste, um adeus Para quem ama alguém Digo eu que já não vivo mais sem ter você Amanhã, tão distante O que é que vou fazer? Tchau amor, até o dia Quando eu aqui voltar Tchau amor, o meu amor Não vai outro entregar Um abraço pra meu amigo Eric Pimenta Uhul Uhul Tchau, tchau amor, eu vou embora Tchau, tchau amor, chegou a hora De me despedir e dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios teus Por favor não chores não Vai me ver chorar também Pois é muito triste, um adeus Para quem ama alguém Digo eu que já não vivo mais sem ter você Amanhã, tão distante O que é que vou fazer? Tchau amor, até o dia Quando eu aqui voltar Tchau amor, o meu amor Não vai outro entregar Tchau amor, até o dia Quando eu aqui voltar Tchau amor, até o dia Tchau amor, o meu amor Asas livres Voando até você Portal do Arrocha Se vai! Olho no espelho e vejo meu olhar E com a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Da vontade de gritar Olho da janela e vejo o val do ar Brilho das estrelas, vento a soprar Meu Deus, me diga por favor Como posso a encontrar? Tudo azul Lindo como a flor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Foi tão bom te encontrar No banco da praça estava a pensar Tenho a esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a flor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a flor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Asas livres Ao vivo Do banco da praça estava a pensar Tenho a esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te encontrar E pra sempre vou te amar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do mar Perdoa por eu ter acreditado Perdoa por eu ter acreditado Nesse sonho Todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado E as meninas assim com a mão pra cima Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro mais Do que eu preciso Eu não quero, eu não posso Te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos Sei Acontecem Desenganos vão Desaparecem Eu não faço Eu não vou Passar a barra pra você Gostar de mim E o que? E sabe amanhã Talvez Quem sabe Quem sabe O tempo coloca Tudo no seu lugar Se vou te esperar Ou não Quem sabe Aquilo que tem Ser Será Asas livres Mandando beijar pra essas minas aí Aquele abraço Portal do Arrocha Perdoa por eu ter Te escolhido Pra ser Pra sempre A minha companhia Perdoa por eu ter Acreditado Nesse sonho Todo dia Perdoa por eu ter Me declarado Na hora que devia Te esquecer Perdoa por eu ter Me preparado E me guardado Pra você Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro Mais do que é preciso Eu não quero Eu não posso te obrigar A me querer Na sua vida Desenganos Desenganos Acontecem Desenganos vão Desaparecem Eu não passo Eu não vou Forçar a barra pra você Basta de mim Quem sabe Quem sabe Amanhã Talvez Quem sabe O tempo Coloca tudo No seu lugar Se vou te esperar Se vou te esperar Ou não Por quê? Quem sabe Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem De ser Será Quem sabe Amanhã Talvez Quem sabe Quem sabe O tempo O tempo O tempo Coloca tudo No seu lugar Se vou te esperar Ou não Quem sabe Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem De ser Será Um abraço A Pato Discos A gravadora Que é só sucesso Eu quero ver essa galera Arrochando Asas Límpicas Simba Não posso ver se triste Porque me mata Deus Em plancha Infeliz Meu doce amor Que causa apenas Um pranto Que tu derrama Que te enches E angústias Meu coração Eu sofro mais Que tudo Que te entristece Não quero Que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor Juramos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Não amamos mais Se eu morrer Primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre o meu peito E mexe Deixar Todo o meu peito Pranto Que mostra Sua tristeza Para que todos Saibam Do seu querer Se morrer Se morrer Primeiro Eu lhe prometo Eu lhe prometo E escreverei E escreverei E escreverei A história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimentos Escreverei Com o sangue Podido Sangre Coração Portal do Arrocha Não posso ver se triste, porque me mata Deu semblante infeliz, meu doce amor Que causa apenas um pranto que tu derrama E te enche de angústias, meu coração Eu sonei por esse mundo afora Levei tanto fora, mas não desisti Sei que ainda minha outra metade espera por mim É tão triste de eu me acordar Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo da desilusão É tão triste de eu me acordar Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão É pra rocha Não sei se é para me marcar Teu olhar Teu olhar Linda como a cor do mar Todo mar Desejar Desde a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Plutuando pelo céu Louco de amor a pé No castelo de areia Na quebrada da maré Plutuando pelo céu Louco de amor a pé No castelo de areia Na quebrada da maré Na quebrada da maré Sei que é para me marcar Sei que é para me marcar Teu olhar Teu olhar Linda como a cor do mar Cor do mar Desejar Desejar Deseja a sereia do mar Desejar a sereia do mar Prutuando pelo mar Prutuando pelo céu Louco de amor a pé No castelo de areia Na quebrada da maré O iê é digno O iê é digno O iê é digno Portal do arrocha Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra Nem a outra sabe dela E assim eu vou levando a vida Com a outra e com ela E assim eu vou levando a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Eu gosto das ruas Mas na verdade eu não sou de ninguém Quando eu estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Eu penso nela Ela não sabe da outra E a outra sabe dela E assim eu vou levando a vida Com a outra e com ela E assim eu vou levando a vida E assim eu vou levando a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama Ela diz que me adora A outra me adora A outra me adora também Eu gosto das ruas Mas na verdade eu não sou de ninguém Eu gosto das ruas Mas na verdade eu não sou de ninguém Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha E assim eu vou levando a vida Você tem magia E muita alegria Feitiços no olhar Se você me olha Meu coração sorri sem parar Você é encantada Parece uma fada Eu não vou negar Mas é muito cedo Tenho muito medo De me apaixonar Deixa a vida passar Deixa o sonho viver Deixa o vento soprar Deixa o tempo correr Se é tão bonito E está escrito Pode acontecer Não prenda minhas asas Não prenda minhas asas Peço por favor Se você me ama Se é forte esse amor Segura a paixão Que um dia então Vai acontecer Sou raças livre Sou raças livre O show vai começar Por esse país Meu povo feliz Hei de conquistar Sou raças livre Estou voando sem parar Além da canção O seu coração Desde conquistar Música 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 Você tem magia, tem muita alegria, vai te sismolar Se você me olha, o meu coração sorri sem parar Você é encantada, parece uma fada, eu não vou negar Mas é muito cedo, tenho muito medo de me apaixonar Sou raças livres, sou, o show vai começar Por esse país, o povo feliz, por ser vindo Mil motivos pra te amar, Cristina Cristina, quanto tempo procurei Cristina, mil motivos pra te amar Cristina, quanto tempo procurei Cristina Se as vezes eu me calar, tentando me encontrar Não ligue Ou não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Asas, vidas Voando até você Um dia Um dia Invade Meu quarto Nem percebo Que as horas que passam juntos Foram segundos Mil motivos pra te amar, Cristina Mil motivos pra te amar, Cristina Quanto tempo procurei Quanto tempo procurei, Cristina Arrocha Arrocha, 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 arrocha Outro Quando eu saí de casa Minha mãe perguntava Filho, pra onde vai? Minha mãe não tem apoio Eu não tenho carinho Do meu velho pai Vou seguindo o meu caminho E levo na bagagem Tristeza, solidão Me sinto muito sozinho E vou enfrentar Esse mundo cão Eu nunca tive um amor Mas estou sabendo Está chegando a hora Que eu quero me casar Com ela compartilhar Um pouco da minha história Que saudade Do meu tempo de criança Que saudade Não me sai da lembrança Que saudade Do meu tempo de criança Que saudade Que não me sai da lembrança Quando eu saí de casa Minha mãe perguntava Filho, pra onde vai? Minha mãe não tem apoio Eu não tenho carinho Do meu velho pai Vou seguindo o meu caminho Do meu tempo da minha história Que saudade Que saudade Que não me sai da lembrança Asas livres E essa vai diretamente Pra minha mamãe Amém Dizem Casas livres A rocha Quero mandar um beijão com essas minas aí embaixo Portal do Arrocha Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essas modas finas sabe conquistar Me apaixonei somente a olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Quero estar contigo seja como for Se querem ficar no Nordeste Serei de seu cabra da peste Mas se querem viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Quero estar contigo seja como for Se querem ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Asas livres Uh! Obrigado! Meu Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Com ela vou até o fim Essas nordestinas sabem conquistar Me apaixonei somente a olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Comigo assim! Só ela me faz bem Ah, meu amor Quero estar contigo seja como for Se querem ficar no Nordeste Serei de seu cabra da peste Mas se querem viajar Já não vou deixar Já não vou deixar Ah, meu amor Quero estar contigo seja como for Se querem ficar no Nordeste Serei de seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Dufro mais que tudo Que te entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Não amamos mais Se morreres Se morreres Se morreres Primeiro Tu me prometes Tu me prometes Tu me prometes Sobre o meu peito ineste Deixar cair Todo Todo Pronto 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 Que mostra Sua tristeza Para que todos Saibam Do seu querer Se morreres Se morreres Se morreres Primeiro Eu lhe prometo Eu lhe prometo Eu lhe prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia Com minha alma cheia De sentimentos Escrevereis com sangue Com tinta sangue No coração Escrevereis com sangue Com tinta sangue No coração Essa força me fascina Me alucina Me conquista com seu jeito de amar Toda noite Eu deslizo No seu corpo Ela me faz delirar O aduama me transforma No gigante Ela agita e sacode O meu mar No seu quarto Sou amante Sou estrela Ela quem me faz voar Doce tentação Minha razão Minha razão Meu bem querer É você quem diz Eu quero tudo com você Doce tentação Quero fazer amor com ela Pura tentação Pura tentação É se fizermos na janela Um hei Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor com ela Pura tentação É se fizermos na janela Oh, 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 oh Uh, 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 uh Asas filhas Quero ver a galera com a mão pra cima, assim Cima A voz Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Do mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais Não vejo mais o teu olhar Onde for E é capaz de ver Do amor Hoje um casal Me fez lembrar Lá fora a chuva Lá fora a chuva Já está Toda paz Já está Toda paz É capaz É capaz de ver Fechado Cristina, quanto tempo procurei Cristina, mil motivos pra te amar Cristina, quanto tempo procurei Cristina, um dia invadi meu quarto Nem percebo que as horas que passam junto Asas linhas voando até você Beijão pra você aí, valeu? E a galera cantando com a gente assim? Simbom! Beijão pra você! Eu sei, muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho Em um bar, então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer Se não te tenho ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora Não adianta chorar É que hoje eu conheci Um amigo seu Cadê a mãozinha pra cima? Eu sei, muito tarde Não adianta chorar Eu sei, muito tarde Não é hora de chegar Eu sei, muito tarde Não adianta chorar Eu sei, muito tarde Não adianta chorar É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí do meu trabalho Em um bar, então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer Que não me tem ao lado meu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou-me embora agora é tarde Minha razão porque você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta te dar Todas as coisas no mundo Se até mesmo juntos você não me entende Você não me vê Obrigada apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Eu te quero mas você não sente Tão distante, tão indiferente E se tudo você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Fui eu que não soube achar O caminho do seu coração Não é culpa sua Fui eu que não soube achar O caminho do seu coração É que hoje eu conheci um amigo do seu coração É que hoje eu conheci uma estrela Você me diria Obrigada apenas por ser meu amigo Por não me esquecer Simbora E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar valor Obrigada Eu te quero mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Meu amor Vocês agora assim, ó Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Não é culpa sua Fui eu que não soube achar O caminho do seu coração Portaldoarrocha.com.br Portaldoarrocha.com.br O site oficial do Arrocha Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Já andei por esse mundo afora Já andei por esse mundo afora Bevei tanto fora Mas não desisti Sei que ainda minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Será que a minha cena é morrer Na solidão? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor? Será que a minha cena é morrer Na solidão? Será que eu não consigo encontrar Um grande amor?